Que coisa linda, hein, filho? Vamos comprar! Vamos comprar agora? Olha que lindo! Não, é sério, vamos comprar agora? É, acho que esse aí não está à venda, não. Nem tem preço, Jordan. Que lindo! Olha, eu estou começando com você, Jordan! Ai, gente, que coisa mais linda! Estou chegando para você passar a mão nele, filho. Tira a mão para ver. Converse com ele. Ai, que fofo! Tira a mão de outra. Agora põe a mãozinha. Ai, que lindo! Que lindo! Ai, está...